Fala, semanaizada, beleza? Bem-vindos ao canal. Então, como vocês estão vendo, eu ganhei essa skin da Tara, sim, eu ganhei duas skins no mesmo dia. Eu ganhei a Bineco e eu ganhei a skin da Tara Bandoleira, de 149, eu ganhei de graça. Pior que é sério, eu ganhei dois Tardar Planetário, mas depois eu não ganhei mais nada não. Mano, então como vocês estão vendo aqui, eu tô conversando com o povo aqui, porque a gente resolveu jogar esse... Como é que eu posso considerar esse desafio? Esse desafio da abóbora, a gente começou a jogar. Como vocês estão vendo, eu tive que acelerar o vídeo e eu acho que eu vou ter que fazer esse processo toda vez que eu for jogar, porque senão vocês vão ter que assistir muitos minutos de vídeo, velho. É sério, mano. É que eu jogo muito partido. Então, aí eu joguei a minha primeira partida, que sai a skin nova. E como eu tô desbarado, tá nível 11, então dá pra pegar a engrenagem, dá pra pegar um monte de coisa. No caso aqui, eu peguei duas recompensas, porque eu já comprei o passo, né? Aí como eu tô nível 11 na Tara, quando eu tô no Amistoso, aí é bom, porque aí dá pra... Porque se fosse ver, eu acho que estaria um nível 9, eu acho que nível 8, nível 9, Katara. Aí não ia ter graça, né? Mas é bom que dá pra testar a Brava já no nível máximo. O nível... Mais forte. Como vocês estão vendo aí, teve um monte de gente que entrou e saiu aí, por aí. O Tako Games tá jogando, porque o cara... O cara é raiz, gente. E se ele estiver vendo esse vídeo aí, ó... Eu agradeço por ter participado aí, porque... Senão ia ser mais difícil de ganhar ainda. Jogar sozinho com dois aleatórios não é fácil, né? Claro, a gente teve que jogar de vez em quando com o... Com o aleatório, né? Porque nem todas as vezes tinha três pessoas pra jogar. E tinha pessoas que já tinham jogado o... As partidas, já tinham completado o desafio. Aí eu fui jogando algumas partidas, né? Tem umas que eu ganhei, tem umas que eu perdi. Como vocês estão vendo, eu comecei com a Tara. Se vocês quiserem usar essa estratégia também de ir com a Tara, tá tudo certo. Você tem que saber jogar com ela, né? Porque... Daqui ela tá no nível máximo, então eu acho que é mais fácil de jogar. Aí a gente conversou bastante, tá? Inclusive, gente, eu vou fazer um short disso aqui, tá? Então pra te preparar, quem não tiver tempo de assistir esse vídeo de oito minutos, que era, se eu não me engano, os vinte ou trinta e sete minutos, esse vídeo, que eu reduzi a oito, vai ser mais fácil de vocês assistir. E se eu não me engano, o YouTube me deu os direitos autorais por causa da música, velho. Então vai ser mais complicado eu colocar a música aqui agora. Mas nos shorts eu garanto que eu vou colocar a música, tá, gente? Então não se preocupa não. É só o YouTube que não quer deixar eu colocar a musiquinha. Quebrar pra mim as músicas do CapCut que aparecem aqui. Então... Como vocês estão vendo, as vezes trata de jogar o Super no chão pra ajudar os meus aliados, né? Mas aqui eu quase consegui ganhar. A gente perdeu por pouco também. Eu mudei meu nome lá, que eu achei legal deixar dourado também. Aí a gente foi jogando uma partida seguida da outra, assim. Aí a gente começou a atacar um monte de... Debrar, né? Tem uns que eu perdi, né? Porque também não é muito fácil. Mas eu ganhei, acho que umas duas ou três vezes do Edgar, velho. Isso é porque eu tive bastante estratégia na hora que eu fui jogar. Ai, então aí deu chance. Ai, não liga se tiver ruim daí não, tá, gente? Porque... Aqui tá cheio das coisas. Tá cheio dos barulhos, então. Não liga não. Como vocês estão vendo, eu tô meio gripado, então... Inclusive aqui eu fiquei com seis de vida. Aqui eu... Eu tava quase completando pra ganhar o ícone, né? Da missão. Inclusive, essa... Essa skin aí eu ganhei. Eu ganhei ela também hoje. Aí ela vem no Star Drop lendário. Literalmente. Da loja. Star Drop lendário da loja. Eu ganhei na loja e eu também ganhei no... Eu também ganhei quando eu fui acabar as partidas. Inclusive, eu vou jogar mais um pouco de Brawl Stars, tá, gente? Eu tenho que completar o desafio lá, porque tá complicado. Inclusive, nesse vídeo eu quase ganhei o Chester. Inclusive, eu acabei de avisar pro Taco Games ali. Tinha que jogar algumas. E depois dessa... Que eu gravei esse vídeo aqui. Eu joguei também algumas, tá? Só que aí acabou a bateria. Inclusive, eu morri várias vezes, mas eu não deixei não, mano. Eu tenho muita persistência na hora que eu jogo, então... Não importa as vezes que eu morri, mas eu vou atacar. Vamos lá. Aí eu ataquei um monte, né? A Bia é bom pra... Mapos abertos, assim. Quem quiser usar a estratégia de usar o Brawl Sniper, é muito bom nesse mapa. Eu recomendo. Não pode ser exatamente a Bia, mas... Qualquer Brawl Sniper do jogo, então... Isso é mais fácil. Inclusive... Quem quiser me seguir lá no TikTok... É... NinjaSaur, YTSDShorts. E no Instagram também. No Instagram não postei nada ainda. Só postei no TikTok, tá, gente? Então... Aí... Quem quiser me seguir lá... É... Os dois é NinjaSaur, YTSDShorts. Vai ajudar bastante lá... Pra me produzir mais conteúdo pra vocês. E eu vou postar uns shorts aqui ainda nesse canal. Mas vai ser depois que eu postar esse vídeo aqui, tá, gente? Mas não vai demorar muito. Só vai demorar pra me postar esse vídeo, mas... Tá bom. Mas eu quero postar conteúdo pra vocês. Então... Não importa o tempo que levar aí... Pra postar, mas eu vou postar pra vocês. Inclusive, quem for novo aí... Me ajuda aí... Pra gente se tornar... Pra gente ter... Meus samurais no canal. Que é um sonho que eu tenho desde... Dos meus sete anos de idade. Aí eu... Eu comecei a jogar de boa, né? Porque o boa é muito bom no... No pique-gema. Aí... Eu fui jogando... Fui colocando umas minas perto do... Das gemas pra... Pra usar de estratégia, né? Porque... Só que dessa vez... A gente perdeu... Porque... Alguns do nosso time morreram. Eu não consegui salvar. Não deu tempo. Faltou três segundos. Tinha como eu salvar, né? Então... Fazer o quê? Mas eu não... Fui persistindo. Inclusive, minha bateria tava acabando. Nessa hora. Tava com 20%. Então... Mas mesmo assim, eu não desistia. Eu continuava, velho. Eu morri pelo Cordelius. Mas eu tentava lutar, velho. Até não derrotar esse povo, eu não... Eu... Eu persistia. Ó... Inclusive, o Cordelius me atacou duas vezes. Aí eu... Eu fui abrindo o Stardrop, né? Normal. Aí... Depois eu fui pegando essa recompensa do passe. Aí... E é isso. Um abraço do Ninja e tchau.